Qual que é o melhor de todos? É de que? Peixe. Isso aqui não é verde. Salada. Não é salada. Repolho. É o que? Cebola. Esse é o melhor? Chate me conhece. Chate, eu amo essas coisas, né? Fala. Eu amo comer essas coisas, né, Chate? Se minha mãe vê uma live dessa, nossa. Vai tá rindo que sou o caralho. Que engraçado. Vai sair à noite? Pô, à noite eu tenho uma reunião. Já já, na verdade. Acho que é 8 horas. Acho que é 4 horas. Reuniãozinha. De verdade, é reunião, de verdade. Gengibre com abóbora e folhas de manjericão como assim. É reunião, Chate. Tô te falando, é reunião, porra. Postura, Chate. Postura, postura. Reunião. Pior que é um business. Aí, amanhã eu tenho que comprar roupa. Vocês querem ver eu mudando de estilo? Ou de money? Vou ter que fazer uns outfits amanhã, né, Chate? O cheirista tá vendo no Brasil, chega amanhã. Acho que eu não gostei, não. Acho que tá melhor. Acho que parece ser muito falso. Esse aqui é um raço de cachorro. Porra, mas o cheiro... O cheiro, nunca cheirou raço de cachorro? Esse aqui parece raço de cachorro. Esse aqui tem que tirar o verdinho? Não, de boa. Por quê? É de boa. Se estiver no meio ali, misturado lá. Isso aqui não vai por muito. Tá pálido, homem. É a comida que eu comi aqui, pô. Aqui ou Japão? Aqui. Japão, perdi 5 quilos, Chate. Só cagando. Cadê? Nós vamos passar com eles lá em Times Square. Quero ver se você tá vendo. Calma aí, André. Postura, pai. Postura. Não é possível você fazendo isso. Olha só aí. Ela tem vergonha, Chate. Tem vergonha da live, entendeu? Mano, nós foi saltar de paraquedas lá no Brasil. A gente não vai acreditar que aconteceu o paraquedas dela. Pela sorte dela, o paraquedas dela teve que acionar uma reserva. O meu tava de boa. Não, sim. Mas a gente já tinha sido bom. Bel do Cranco, né? Que loucura. Quase foi de F. Primeira vez. O primeiro salto quase foi. Agora tá com 6 vidas, parabéns. Seis vidas. Perdeu a época. Seis vidas. Oh, não. Seis vidas. Seis vidas. Mas ele não foi fazer amor? Não. Talvez. Seis vidas. Seis vidas. Conta. Conta o quê? Não. Não tem como contar. O meuzinho encontrou o TOTA, gente. A moto dela faz que o cara foi empinar quase. Viu? Agora eu tenho que botar a mão. Isso aí, virei. Caralho, o Breno é feiticeiro aí, né? É melhor, rapaz. Já sabe a melhor coisa? Quando sai com ela, ela quer pagar tudo. Aí não dá dinheiro, pô. Aí, pera, é a vontade. As coisas caras, esquece. Pode puxar o cartão, não é não? No fechamento, né? Fica bolado que eu não vou pagar. Sem problema. Se eu pagar uma água, ela, você tá pagando tudo. Eu falei, a água eu pago o jantar, você faz a boa, né? Apenas, eu acho que não mentiu. Eu fiz o curso dele. Não? Não é não, chato? O melhor curso da vida. Entendendo? Eu sou assim, nem a carro. Olha. Tá entendendo que eu paguei a bicicleta. Eu quero ser esposo troféu. Nova moda de 2025. Esposo troféu. Fica em casa, não paga nada. Só fica dando rolê, viajando o mundo. Tá vendo? Fala, chato. Tô pronto. Olha o chato de meta. Só lava a louça. Calma aí, chato. Nem isso. Vai ter funcionário na casa. Troféu. Não. Não. Até você. Até você. Não é você antes. Até você. Até você não. Até você. Tá, calma aí. Quem quer ver ele amanhã fazendo Pilates? Não é Pilates. Agora você conversa com o chat, né? Agora vamos conversar. Agora você conversa com o chat, né? Ai meu Deus, tava caladinha, não falou nada. Todo mundo, todo mundo. Olha aí. Vocês vão assistir, vocês vão acordar cedo? Vou até falar pra menina deixá-los acesos um pouquinho mais pra poder pegar as delícias. A gente mostrou o vídeo do Pilates, é só agachamento, pai. Vou usar cropped também. Completo, completo. O marido trocar o pai no Pilates. Não, o pessoal vai até casa, acorda, faz um box, tá entendendo? Porra, chat. Bate leg, vou dar uma freire. Até porque ele não trouxe roupa. Não tem roupa, acredito. Tá usando a mesma de ontem, né? É clipada? Meu Deus, chat. Duvido cabelo por dentro. Postura, chat. Postura. Porra. Todo mundo quer. Todo mundo quer, bicho. Vai cortar tudo. Daí uma... Amanhã... Que horas? 9h15, é o horário da roupa. Não, a roupa traz uma. Que horas? Que horas? Que horas? Que horas? Que horas? Que horas? As meninas de 2024, dois caras afeminadas, João. Agora é só vocês se descobrindo. Não, pai. Foi no passado. Foi no passado. Foi no passado. Foi no passado. Vamos fazer um boxe, correr, andar de bicicleta. Ó, escalar. Dá pra escalar. Vamos, vamos hoje também, graças a Deus. Escala, viu? Vamos embora, mas amanhã a gente vai lá e faz só licor. Não é nem por laço. Meu número vai vazar, meu Deus do céu. Aí se me ligarem eu vou vazar teu número. Você vai ver. Hoje eu... Nossa, vazou. Qual? Deleto Void. Clipada, tudo. Já vou desativar o WhatsApp. Vê aí. Pô. O que eu faço? O chá. O que eu tinha feito é esse aqui. Eu faço de dois lenhares. Tranquilão, pô. Não é não? Eu também. Tá rindo? Tá nessa jornada. Eu também. Meu Deus. Vazou? Me chamaram no WhatsApp aqui. Não é possível. Me chamaram aqui. Vazou ou não? Agora pronto. Vazou ou não? Vazou ou não e você me chamou, rapaz. Vazou ou não? Quer dizer? Vazou ou não? Vou me chamar. Vazou ou não? Vazou? Vazou ou não? Não é muito. Chate. Tem condição. Não consegui para ninguém. Me registrou no Pirates, pô. Nove da manhã, fazer agachamento, que tá certo. Não dá pra ler alto. Não dá pra... Não, na formação não vai. Se eu acordar, eu vou Pirates, né, Chate? Se eu acordar... Eu vou bater na tua porta mais cedo, pra gente tomar um café, o meu pra dar um... E é caminho ainda do teu hotel. Na minha casa, eu posso passar no teu hotel, do teu hotel e sempre aí. E aí, o que é isso? Será? E se a gente se perder no meio da mão? A gente se perde não. Opa, minha conta não. Eu sou do meu hotel. Você quer? A gente é vegano? Vou experimentar. Cerveza de novo, vai. Pede aqui. Não sei. Não vai se não? Não. É tão bom que você não quis. Porque é picante. Aí só dá pra mim. Vou experimentar. E... E... Cheap. Muito bom. E agora... O que é que você gosta de ir? Temos churritos, rosemary cheesecake, hamiscus pie, coconut legion rice. Posso chamar um churrito com churrito? Vem em quatro pietas. Super? Não é? Pode retirar... Sim, pode. E uma ponte. Quero ler churritos para cá. Sim. 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 Não é um churrito? Postura, churrito. Postura. A espanhola fez física. Ah, não. Fez física? Não? Postura, né, churrito? Mas tá jogando o mesmo jogo, né, churrito? Hã? Hã? Vocês não estão perdendo a postura aí, né, churrito? Será que o garçom traz duas contra separadas? Não. Porra! Caio Cacha me ensinou, né? Uma só. E eu nem pago. Um, dois. Não, não, não. Quase que sai, né, mãe? Quase que pega na loja. Nossa, segundo voo cancelado para Nova York. Não é possível que ele não vai vir. Deixa eu ligar para ele. Caralho, eu falei para ele vir direto de São Paulo. Caralho, eu falei para você ir direto de São Paulo, pô. Caralho, eu falei para você ir direto de São Paulo, pô, eu fiz de boa. Caralho, sério? Era aquele... Eu peguei em São Paulo, cara. Eu peguei um voo do Rio, para São Paulo. Eu peguei isso. E aí ia pegar um avião. Eu peguei um voo do noite, entendeu? Eu peguei um voo do Rio. Eu peguei um voo do Rio. Estou fazendo para você mudar meu cheiro. Cadê ele? Eu não ia dar pena. Dê um salvo aí para a live. Dê um salve para a live. Ô chat, deixa eu falar um negócio. Amanhã o John é outro, hein? É old money, vai fumar charuto e tudo, cara. Opa, eu gostei. Mafioso, mafioso. Está entendendo? Aí, esquece. Só do cubano. Só do cubano. Está certo. Isso, deixa baixo, deixa baixo. Nem sem fumar, amor Tá bom, valeu Tchau Vai, esquece Vamos na coxa Comprar uma beca com uma segurança Vamos dar tudo na costa Tome ou põe Fala, chat Os homens vão andar na beca Só lá costado Olha o black Padronizado Ralf e Lauren Ou Tome Só camisa branca, não Camisa preta, pai Camisa branca não tem condição Não é não? La coxa Você pediu alguma coisa? Sem ser a conta Show João vai de Loro Piana Bênas lá costado, vai Isso aí é a marca de Ud Money Fake Eu sou Ud Money Fake, pai Eu sou New Money Esqueça New Money, tá entendendo? Usar Zara Os caras estão analisando tudo seu aí, viu? Seu olhar O jeito que você está jogando as coisas O jeito que você olha pro chat É, tudo Eles analisam incompleto Entendeu? Então olha eles aí Tá me olhando muito Olha Os caras falando Eu sou New Money, chat Old Money é minha mãe Eu sou New Money Entendeu? Tem quantas pessoas na live? Ué, é só assim que dá pra ver, pô Sete mil Sou mil Você sorrindo assim, sou mil Oito mil Pega água, hein? Não, já tem aqui, já tem Nove mil Nove mil aí Nove mil Não, para de subir Vou estudar Valeu, Arthur Postura Postura, postura, postura Postura, postura 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 de carro, chat Falou, pivete Tá entendendo? Piva Sabe, né? Entrevista ela Você mora onde? Você tem quantos anos? Você é de onde? E como você veio para quem? Eu tô entrevistando Falaram Seu nome? Alano o que? Felizão Você tem quantos anos? Felizão Sou tudo? Caralho, tá melhor Mas relaxa, eu tô chegando lá todo E você faz o que em Nova York Eu moro aqui Mora aqui E faz o que? Sou modelo Você é modelo? Não Eu tô falando pra você falar mais alto que a gente não tô escutando Ela é da natureza assim, vegana Ela fuma erva? Ela fala que não Mas eu não sei, eu não sei Eu sei que ela não toma cachaça Não toma refrigerante Não bebe álcool Come coisa de vegano E só salmão De peixe Modelo, olha É modelo, chato Pior que é modelo Essa é a primeira campanha Foi há quantos anos? Eu sou amigo Do Brasil Bebezinho Desde bebê já Já tava sendo modelo Olha aí, ó Quer outro lado? Duxa Desde bebê já era modelo Aquele de pampers Da pampers De pampers Não Não Tá em New York Por que você fala espanhol? Por que você fala espanhol? Porque eu morei no México Eu morei no México Meu chato Entendeu? Eu morei no México Assim foi Tá entendendo? Eu sou mexicana Mexicana, pai Já? Já O que é isso? O que é isso? Não, mas não é um normal de churro, né? Cara, eu vou comer no... Eu não vou falar o porquê, senão vai ser inconveniente nesse momento Eu não vou falar o porquê Eu não vou falar o porquê Tô perguntando aqui A marca mais famosa que você já fez campanha Você já fez campanha? Minha primeira Marca nos Estados Unidos foi para Vitória Sipris Tinha 19,20 Obrigada 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 Você me ensinou para ficar quietinho Com essas horas Aí você fez aquelas fotos da Vitória Secret de calcinha sutiã Para vender Já foi muito da Vitória Secret com a minha mãe Comprar creme Aí você ficava passando creme assim Tá vendo? Nos vídeos Segurando creme assim Perfume 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 Eu ia no Vitória Secret e compra uma, ganha um Sabe? Pelo creme assim Eu lembro com ele Ele olhava comigo e falava Escolhe vários aí que eu vou levando para elas Vou dar de presente É assim que eu conheci a Vitória Secret pela primeira vez É os creme Por isso que eu perguntei por elas os creme, chat Vocês não lembram que era moda? No Brasil, o creme da Vitória Secret Você puxou ele? Oxi Calma aí, pô É, chat Calma aí Do nada De nada, chat Ai, é foda Caralho Esse esquema em que? Da postura, chat Ô, cadê vocês? Cadê vocês? Ai, cobrando o próprio chat Os caras estão jogando Tô chapando Não vou ver esse chat Hoje não Queimado com sucesso É foda, né? Chat é foda Desculpa, errei Desculpa, errei Eu tentei A figurinha A figurinha Ai, conheceu ele Suco de cor Mano, é uma água Que tipo, eu acho que essa plantinha aqui Ela já tá aqui há uns 5 meses Aí, eles jogam água aqui E ela pega um pouquinho de água Aí a galera vai bebendo Vai jogando pra fora Depois eles botam só um pouquinho Já tá aqui, ó É mento? É mento? Desde quando Que menta é só E menta é uma flor, né? Desde quando? Pô, mas menta é no chocolate, pô No chocolate com menta Não sabia que menta era folha não, chat De curra É menta é Bagulho, bela Não é legulho, é coxinha Batíga Não, coxinha Come aí, pô Baixinha Cabe Essa criança já fica na heta É, né? É, né? É É identidade natural. Por que Kiko? É você? É você? Não, mas por que Kiko? Qual que é a história do Kiko? Quem que é o tesouro? Também não sei. Eles ficam falando toda hora isso. Eu não sei. Acredita? Eu não sei. Por que tesouro? Por que chato? Não sei se eles ficam falando esse negócio de tesouro. Eu não sei. Não, conta. Por que tesouro? O tesouro da mamãe? Caralho! Vou fazer greve. Ah, não tinha greve de live? Agora vai mudar. Depois da manhã, né? A greve vai ser invertida. Tá entendendo? Ninguém falou nada, né? Agora vocês mudam. Viu? Tesouro é um... Não, conta. Por que tesouro? É meme, pô. Mas é meme. É que eles me chamam de tesouro. Tipo mimadinho, sabe? É brincadeira do chat comigo. Começou com um amigo meu chamado Mau Mau. Que ele me olhava e falava... Tesouro! Entendeu? Aí o chat pegou. Ficou tesouro, 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 tesouro. Amigo? Ah, pô. Uma hora é meu amigo, né mano? No passado. Era amigo no passado, pô. Só copiou e o médico me pegou. Vamos. Era? Era. Zero treta, chat. Zero tretas. Zero tretas. Vocês querem tretar aí? Treta com Mau Mau não, pô. Vai ter uma lá de três milhas pra você. Olha assim não, senão o chat... Esse cara vai ficar bolado aqui. Você olhando assim. Não tem condição. O vlogs fora de contexto está autorizado para usar minha imagem, meus clipes e vídeos meus para postar no YouTube. Alô YouTube, TikTok, Twitch, tudo. Libera o homem aí, faz a boa. Pode usar. Seu vlog fora de contexto salva muita gente que às vezes não vê a live. Tá autorizado aí.